No vídeo de hoje vamos de São Francisco para Los Angeles pela famosa Highway 1. Uma estrada que tem uma vista lindíssima do Oceano Pacífico. Vocês não vão acreditar nos lugares que passamos nesse tragédio. A Highway 1, ou Califórnia 1 em português, é uma antiga estrada da Califórnia que passa pela costa do Oceano Pacífico. Eles dizem que é uma estrada cênica, já que tem vários lugares lindíssimos onde você pode parar para tirar fotos. Esse trajeto é mais demorado, já que a Highway 1 é uma estrada antiga, tem uma menor velocidade e você precisa ter mais cuidado. É possível fazer esse trajeto de forma mais rápida pelas estradas mais novas, mas você perderá o visual incrível do Oceano Pacífico. Gente, a gente está passando por uns lugares com uma vista incrível, muito bonita mesmo. Vale a pena conhecer a Highway 1. A gente vai fazer todo esse trajeto em um dia, porque é o tempo que a gente tem aqui na nossa viagem. Mas eu estou achando que vai ser uma boa experiência, vamos ver. E estamos chegando lá na Rocky Creek Bridge e eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, vamos lá, que eu estou curiosa para ver se esse lugar é realmente tão bonito quanto falam. Nossa primeira parada foi na Rocky Creek Bridge. Gente, pensa num lugar bonito. Esse lugar é parada obrigatória se você for fazer esse trajeto. É possível ver a praia e a ponte antiga que liga as estradas. Olha esse visual. E bem partinho dali fica a nossa segunda parada. A ponte Bispe Creek, que também tem um visual muito bonito. Todos os lugares onde paramos estavam bem vazios. Eu acredito porque era inverno e também porque era um dia da semana. E como ainda estava amanhecendo, o visual estava muito bonito. Esse trajeto pela Highway 1 pode ser feito em vários dias. Você pode ir parando nas cidades costeiras e aproveitando ainda mais o lugar. Mas, como nosso roteiro estava bem apertado, decidimos fazer tudo isso em apenas um dia. Então foi muito corrido. Algumas dicas de ouro para você que quer fazer esse trajeto. 1. Salve o mapa offline. Em diversas áreas da estrada, o sinal de internet não funciona e você pode ficar perdido. 2. Há trajetos com poucas paradas. Então aproveite para colocar combustível e ir no banheiro nos lugares disponíveis. 3. Se for muito cedo, leve algo para comer no carro. Esses lugares na estrada costumam ser bem caros e às vezes podem estar sem ninguém. Depois, a nossa ideia era conhecer o Farol de Pointe Sur e o Parque Estadual Julia Five Burns. Mas a verdade é que um acabamos perdendo a entrada e o outro já estávamos bem cansados para fazer. E o dia acabou ficando nublado. Então a gente achou que não compensaria fazer esse passeio. Mas eu vou deixar algumas fotos desses lugares para vocês. E eu recomendo que você coloque no seu roteiro porque parecem lugares muito bonitos. Depois de uma longa parte da estrada sem internet, eu acredito que foram 2 a 3 horas mais ou menos. E também sem paradas, chegamos a uma cidade chamada Gorda. Onde aproveitamos para usar o banheiro, abastecer o carro e comer algo. E olha como essa cidade é bem bonitinha. Quando estávamos quase chegando a Los Angeles, decidimos parar para comer no InnoNaut. Uma famosa rede de fast food que tem apenas na costa oeste dos Estados Unidos. Você não encontra essa rede em Miami ou Nova York, por exemplo. E gente, fica a recomendação para vocês. É um lugar barato e o hambúrguer é muito gostoso. Eu achei melhor do que outras redes de fast food dos Estados Unidos. Esses dois combos custaram R$19,29. Ou seja, menos de R$10 por pessoa. O que é um ótimo preço para os Estados Unidos. Pessoal, depois de 12 horas, nós estamos chegando aqui em Los Angeles. Falta ainda 34 minutos. Mas foi um dia bem cansativo. Não foi cansativo, amor? Foi bem cansativo. Foi muito cansativo. Realmente, acho que não dá para fazer a Highway 1 em um dia só. Acho que o ideal mesmo é fazer em dois dias e parando com calma. Se hospedar em alguma daquelas cidadezinhas por ali. Infelizmente, o nosso tempo era curto e nós não podíamos fazer em dois dias. Mas eu recomendo isso para você. Faça pelo menos em dois dias. Venha com calma. Que você vai conseguir aproveitar muito melhor. Vai conseguir parar mais nas cidades, mais nas vistas. Vai ser muito bom. Estamos chegando em Los Angeles agora. No caminho a gente parou numa hamburgueria bem famosa aqui. Eu provavelmente já devo ter mostrado para vocês aí nesse vlog. E amanhã tem o nosso roteiro aqui em Los Angeles. Nós vamos ficar apenas um dia na cidade. E também vamos querer conhecer bastante coisa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. E já se inscreve no canal. Porque o próximo vídeo é em Los Angeles. Também teremos vídeos em Nova York, em Chicago, em Las Vegas, no Grand Canyon. Então, ativa as notificações aqui no canal para você não perder nada. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho